Fala pessoal bem-vindo a mais uma gravação estou aqui no DI novamente galerinha estou jogando aquele servidor de realismo e usando lá como vocês estão vendo que tem poucos play agora poucos play agora agora a galerinha mas o que que eu me trazer de diferente que galeria na última game play eu gravei aqui de baryonyx no mapa chamado nine high loom galerinha e que eu achei diferente igual vocês estão vendo o bioma de neve pessoal é que legal eu só tinha visto esse bioma no mapa chamado panja insula que agora também não tem nenhum servidor lá mais nem eu voltei para o modo lego para ver se eu conseguia descobrir se aquele mapa estava ativo algum servidor e realmente não estava pessoal aí era só lá e aqui é que por acaso descobri também galera tipo assim eu na verdade como eu descobri eu descobri dando respawn eu eu falei para vocês que eu ia trazer o herbívoro para mostrar para testar ver se as plantas nesse mapa que estão comestíveis né para os herbívoros e realmente estão aí eu vim parar aqui e era noite galera para você ver como é que a visão noturna era e era noite mas eu achei esse branco tudo branco foi impossível será que é bioma de neve e realmente era galeria muito legal eu achei assim interessante né porque como só tinha só um mapa só de bioma de neve e a gente pode ter mais outro né além do panja insula aí galera então aqui ó bem assim nada a ver né tipo assim tinha que ser uma na verdade mapa só né de neve o bioma de neve mas aqui é legal né duas regiões diferentes mas tá legal tá legal galera paisagem também durante o dia é bonita no nai rai lom eu tô de barriga cheia aqui e por isso aí de cheia e vão passar pelo mapa galeria eu vou explorar mais bioma de 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 neve ali deixa eu achar uma plantinha para vocês verem que o realmente está alimentando ó essa aqui acho que ele ele pega ele como e aí galera vocês podem puderam ver realmente e dá para jogar de herbívoro nesse mapa pode o mapa que tem pois mapa que galerinha eu durante minhas progressões aqui vou comer de novo para vocês verem eu só só achei três lagos galerinha tirando a beira do mar aqui né realmente dá beber água na beira do mar e eu não sei se o gol para você acabei de progredir ó seis pontinhos eu não sei se é nesse local que dá mas tem local que o que dá para beber água né meio meio irrealista né não é realista nenhum animal consegue ninguém consegue beber água do mar mas no jogo que dá uma coisa tem que consertar também né então vamos falar galerinha vamos falar aqui o bioma que eu vou falar para vocês que eu não conheço por acaso descobri e não adei aqui dentro vou descobrir junto com vocês ainda bem que estava de dia tá de dia ainda né hoje eu não tomara que esteja amanhecendo que se for anoitecendo vai ser complicado vamos lá rapaziada vamos descobrir como se a gente consegue subir isso aqui o maiasauro tá zero pontos nesse certo galerinha ele o diabo galerinho só de dois me fala que o saldo deles dinossauro chegou só tudo pra cima e custa acima de 60 pontos 150 são mais caros mas o maia zero ponto aqui legal é legal de ter dois que põe galho de zero ponto mais zero porque é mas é a gente vê esses animais com frequência a mulherinha olha olha o barulho olha o som do vento galera eu viro galera que legal só que parece que não tem nenhuma planta pra gente que não ganha pra gente sobreviver aqui nas montanhas não né ou seja tem mais que não dá pra comer eu vou dizer que você pode não quebra a porta não e a porta que a gente está muito tempo parado vamos ver galera vamos continuar subindo aqui na montanha aqui para você ver galera o tanto que a gente já subiu olha eu creio que vai ser difícil de encontrar alguém por aqui galera eu queria que deve estar mais próximo do lado logo aqui na verdade que só tem aqueles lá que um lado central né no 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 vídeo para nem que a gente não foi um poço bem pequenininho só foi só ele e aqueles dois lá que eu andei também porque eu estava providindo do gerassauro pro De redação do Austro pro Baryonyx Que eu encontrei Na verdade um Os dois lá Um do lado do outro Só que um é fundo E o outro é mais raso Vamos ver aqui galera Onde é que vai dar isso aqui Aqui já tem uma planície aqui Mas Não tem lugar nenhum não Aqui já é fim de mapa Ah galera aqui ó Ah não quebra pata não Não tem out Esse aqui é o servidor Onde o bug do drift Foi tirado galerinha E não tem out Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair aqui Quebrar pata Ou morrer né Como aqui não tem out Crei galera Que essas montanhas Seja que seja mais Só nessa parte aqui Não creio que deve ter mais lugares não galera Assim Vamos Vamos mais nessa direção aqui Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa Que vem nessa aqui Vamos nessa direção aqui Ah não mas aqui já ligo mais Já deve ter o final Vamos andar nessa aqui Pra esquerda Pra ver se a gente Ah Ah é galera Aqui também ainda tá sem o som Do dinossauro andando Dinossauro não faz som quando anda né Infelizmente aqui nesse servidor Vai ser uma gameplay bem rápida galera Só pra mostrar pra vocês Que o Nailon Realismo Islandu lá Tá com Nesse mapa aqui tem biome de neve Vamos correr aqui Ai tá Vixi Vixi Nossa senhora Vamos pro nível direito O que é que tá aqui Tá claro E eu vou descer lá Ai Eu vou ter que voltar por aqui Passar por aqui Eu não tenho out Eu não consigo Eu não consigo consertar E o Maia Sala Não tem um giro muito bom não Eu vou descer lá Depois seguir pra esquerda ali galera Porque aqui tá muita Como é que fala É Tem muita ondulação aqui Pro gosto de quebrar a pata Então eu vou cair Cair até morrer Ai Quebrei Eu não sabia Que eu ia quebrar a pata galera Mas vamos andar assim mesmo Eu não sei se eu continuo andando Ou pauso Ficou muito bonito galera Lembra muito a floresta A floresta norte-americana Onde é o lar dos lobos Não é galerinha Olha que fácil Lembra muito essas montanhas Mas porém Esse bioma aqui Parece Igual vocês explorando Na primeira vez com vocês Ele não parece ser muito grande não E também não teria Não teria ter como É minha falha É lago Porque aqui estaria tudo congelado Então aqui na verdade Seria só mais um Só mostrando mesmo Ai galera Eu sabia que eu ia quebrar a pata Do nosso maia-sauro Mas vamos descer Vai com calma Porque já quebrou mesmo Vamos descer com calma Tá vendo galera Ele é cheio de pedra A gente passa em cima da pedra Aí dá isso aí Descer devagar aqui Agora aqui Quem não viu o vídeo Do giganotossauro Que eu gravei Anteriormente a este Deu uma conferida lá galera E gostaria que vocês Atendessem o pedido Que eu fiz lá Beleza Assiste o vídeo todo O vídeo ficou bem legal lá Igual vai estar na descrição Alguns ativos importantes Novo game no canal E no final Teve uma caçada lá Minha lá Eu acabei morrendo Mas Foi uma caçada legal galera Foi uma treta Só uma pancadaria Com 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 a cor Quanto ao sol Lá Tava de giga Foi legal Foi legal galera Aí vocês dão Olhadinha lá Pra quem não viu ainda Pra quem viu Esse vídeo aqui Do maia-sauro E não viu do giga ainda Eu gostaria muito Que vocês atendessem O meu pedido E tem uma novidade Lá também Vou estar falando Pra vocês aqui Sobre as capas Pra vídeos no canal Eu criei lá Primeiramente Vocês Aqui na descrição Do vídeo Na verdade Tem o meu Discord galerinha E Vocês Entram no meu Discord É bem tranquilo Vocês baixam ele É bem facinho Galera De Mexer com o Discord Quem já mexeu com TeamSpeak3 TeamSpeak2 O Discord é bem tranquilo Aí vocês Vão ver lá Hashtag Carval para vídeos Eu acho que é assim mesmo Que eu coloquei lá Aí vocês Eu vou dar o Everyone Arroba Everyone E Com o dinossauro Capa De Gignotossauro Por exemplo De Maia-sauro Por exemplo Aí vocês postam A capa Que vocês montaram Pelo Pelo Programa de vocês O mais famoso É o Photoshop E E Depois Vocês A capa Mais Rotada Será a capa Que vai Para o Para o canal Vai sair No próximo vídeo Beleza Rapaziada Eu vou pausar Aqui galera Porque o Maia-sauro O pato está quebrado Assim que ele recuperar Aqui eu volto Aí Beleza Bem galerinha A pata do Maia-sauro Recuperou Vamos continuar Aqui seguindo Aqui explorar O mapa Essa parte Aqui Vamos até Ali na frente Ele parece Vamos ver Se esse biome Continua ali na frente Realmente está Anoitecendo Uma noite Bem estranho Né galerinha Que eu estou Realmente Uma cor Uma cor Sim Diferente Para tirar Uma print Aqui galerinha Para a capa Né Nesse vídeo Aqui no caso Como eu estou Mostrando o biome De neve Eu vou ter Que estar No caso Aqui Mostrando o local Para vocês verem Né Mas a partir Do próximo vídeo Eu vou deixar O Everone Lá Não sei se é Meu inglês É uma porcaria Galerinha Não sei se estou Falando direito E vou deixar O nome do dinossauro Para vocês montarem A capa Beleza Agora Parece que realmente Está anoitecendo Galera Vamos ver se a gente consegue Vou dar uma corrida Aqui com o Maia Eu vou deixar Explorar o máximo Aqui Ver se a gente acha Alguma coisa Assim de diferente Lá gostei Que não vai ter Aqui Com certeza O resto do biome É planície Com Floresta O restante Ali A vegetação Se assemelha Muito A vegetação Do ISO V3 Nem sei Galerinha Ali em cima Não vou estar Subindo novamente Porque realmente Deve ser fim De mapa Ali em cima A gente realmente Está no fim Do mapa Mas Deu para a gente Ver como é Que é Essas plantas Ainda não tem Nada Aqui ainda No bioma Não E Provavelmente Não vai ter mesmo Porque aqui Seria tudo A neve Teria escondido Tudo Toda a vegetação No caso É realmente Termina lá Lá no topo Daquela montanha Lá Tem até Umas árvores Ali Realmente Termina aqui Galera E o bioma De neve Mas interessante Galera Interessante Porque Esse aqui É o segundo mapa Com o bioma De neve Que a gente Encontrou Olha para vocês A visão noturna Aqui Acho que dá para ver Melhor Para vocês Verem melhor Deixa eu ver Isso é sim É para vocês Verem ficar ruim Vou deixar assim Que é melhor Então é assim Rapaziada É o segundo mapa Como eu falei O primeiro Foi o Panja Ínsula Foi o único Que eu vi É Aí agora É esse aqui Por acaso Eu descobri Então é assim Rapaziada Espero que vocês Sejam gostados Do vídeo Se inscrevam No canal Compartilhe Divulgue Para dar Nessa força Para a gente Beleza rapaziada Então até a próxima Gameplay Valeu Fui Tchau 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 Tchau